ó tem uma arma ali ó, é uma M98 ali no chão, tá vendo? vi ó o bot já vai lutear lá já eu fui em uma vanzinha, o bot desse tava luteando mesmo ó eu cheguei, vai ter alguém ali já, será que vieram um quadruco de novo? não sei se ele já não vai dar aquela canseira de novo ah não, parou tá vendo não deixa eu descer, fica aí em cima aí desceu olha só um descer que ele já vence, parece que ele sabe vou ficar atirando do TGS vai economizado vamos cair no buracinho, certinho e essa falha aqui, você já viu? do mapa aqui eu acho, sei lá ah sim parece o bolcheballer sim pegaram e pego não, não sei não tá registrando pra onde que ele foi? ó doidão agora ele estocou ai ponte opa se esconde, se esconde deve ser a esconde não se esconde esse ponte ó uma bichada aqui ah, dá para pegar a mente velho ah nossa dele ele tem de mão Cara, não tentei nada, vou pegar esse comete dele aqui. Ah, nossa. Ué? Tô me comendo aqui, cara. Ô corno. Caralho, me cortou. Me cortou também. Tem um zumbizinho atrás disso aí. Dois ursos. Vai subir? Vou, vou. Pra trás de você. Tá na pedra lá, eu acho. Vou curar o corte. É, eu também. Tá safe aqui. Vou fazer ele vir pra cá, subindo aqui em cima. Não se dá pra ver a cabecinha dele. Acho que tá um trevadão dentro da pedra. E aí que eu vou... Ativar aqueles lá? É, deixa eu matar só esquadrúpede aqui. Não, não tá ativando aqui não. Diferente. Não sei se das costas vi a campeira. Vou entrar lá que eu pecho. Ah, lá, lá, lá. Três, quatro. Três, quatro? Sumbiz. Pronto. Um quadrúpede aqui, ó. Tá indo você aí, quadrúpede. Um quadrúpede? ICK Fly no chão. Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. LaterDevado e agora já tô vendo a cabecinha de um não consigo acertar e coromizando o barro e logo então e aí e aí e aí e aí e aí e aí o Só que tinha um monte de guardadão, eu tava perdendo tudo, só tem uma reserva. Eu entrei um monte, hein? É, perdi todos os carros. Apareceu um monte, uns 5 apareceu aquela hora. Sem parar essa quantidade lá fora. Bom, com o pente cheio, se ele tiver tudo juntinho, dá pra até matar os dois juntos. Se ele espalhar muito, aí já fodeu. Apareceu. Opa! É, tá, vai vim, vai aparecer ali no mesmo cantinho de sangue. Não, só rosnou. Tá vindo mais não? Tem uma para redor aqui. Já ouviu um urso aí, eu também escutei. Tá vindo. Não tô vendo não? Tem outro, né? Só falar a direção. Tá diferente. Tá longe. Tá longe. Tá longe. Tá longe. Não tem um urambutado aí. Tá longe. Tá longe. ai 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 carrega ai agora sim carregamos ai 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 carrega ai agora sim olha lá morre até agora não cruzaram não olha lá eles agachadinho nossa os caras andando agachado no rolê relaxei de lobo atrás os dois agachado acho que sem barulho não vai agra olha lá vai tomar no robo nossa senhora matou matou eles não sabem a saída não eles ta indo pro lado errado nossa a chave eu acho a 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